Um requerimento aprovado pela Câmara do Recife que solicita uma ação social para acolhimento das pessoas em situação de rua na Praça do Derby suscitou o debate entre os parlamentares. A vereadora Aline Mariano comentou a proposição fazendo considerações sobre a população em situação de rua da cidade e sobre a política de drogas do Recife. Nós sabemos que hoje existe concentrações que eu não chamo de Cracolândia, não considero Cracolândias, mas nós temos cenas de uso em muitas áreas da cidade, inclusive ali na Praça Maciel Pinheiro que fica bem pertinho da rua da Imperatriz. Tudo que envolve a cidade, acerca do social, interessa a todos. O prefeito João Campos tem feito um excelente trabalho, não só na área de infraestrutura da nossa cidade, mas as questões sociais, que aí não envolvem obras de pedra e cal, são tão importantes quanto. Temos que ter pessoas, parlamentares, instituições que falem por essas pessoas. E eu quero reafirmar aqui o nosso compromisso, dizer que estou pronta para esse debate nessa casa, para sabermos efetivamente o que é que está sendo feito, no que é que podemos nos juntarmos aqui nessa casa, pedirmos o auxílio dos nossos deputados, para que coloquem mais recursos nessa área específica, que é a área social, e que nessa área a gente possa fortalecer o que já existe, a gente possa dar continuidade ao que deu certo, que essa seja uma política de governo. Nós temos que fazer uma ampla discussão e tratar, como eu disse aqui, os diferentes como diferentes. É isso que nós temos que fazer. Essa história de que todos nós somos iguais, não. Nem sempre todos nós somos iguais. As oportunidades, oportunidades muitas vezes são negadas. As vereadoras Liana Cirne e Michelle Collins solicitaram a Partes para expressar opiniões sobre o assunto. Legenda Adriana Zanotto